Você já ouviu falar em fome oculta? Esse aí, esse é o nome dado por nutricionistas e órgãos ligados à ONU para definir a deficiência crônica de vitaminas e minerais que hoje é tratada como questão de saúde pública mundial. O estudo que dá base a isso mostra que a fome nem sempre é aquilo que sentimos quando ficamos em um tempo sem comer algo, né? Mas é também uma resposta do corpo que pode não estar recebendo os nutrientes de que precisa. Ou seja, a fome oculta não é uma sensação física, mas se manifesta a longo prazo como problemas de saúde. A Organização Mundial da Saúde estima que uma em cada quatro pessoas no mundo passe fome oculta e a manifestação mais clara é a anemia ou então a falta de ferro. A realidade da família brasileira será uma parcela do panorama da pesquisa de orçamentos familiares cujos primeiros resultados o IBGE deve divulgar em maio deste ano. E aí deve mostrar a volta do Brasil aos rankings da fome.